O que Santa Catarina produz em ciência, em tecnologia e o quanto investimentos nessa área podem fazer a diferença para inovar e trazer soluções, por exemplo, para ajudar no enfrentamento à pandemia ou para desenvolver o turismo? É o assunto de hoje no programa Santa Inovação, que está começando aqui na TVA. São quase 1.400 projetos em andamento junto à FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. A grande maioria em pesquisa, uma parcela em tecnologia e inovação e outra em difusão nesta área. Hoje vamos conhecer um pouco desse universo e contar o que é produzido aqui em Santa Catarina. Para conversar com a gente, recebemos de maneira remota, mais uma vez aqui no programa Santa Inovação, o Fábio Zabotti Roltausen, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Muito bem-vindo, Fábio. Olá, obrigado pela oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante. E para nós da FAPESC é um tema que é a nossa razão de existir. Obrigado pela oportunidade da TVA. Que isso, nós que agradecemos. Presidente, no ano passado a FAPESC teve mais volume de recursos para investimento. Foram mais de 153 milhões de reais, três vezes mais do que no ano anterior, né? A gente tem esse dado. São de editais lançados e que agora serão executados. Agora para esse ano de 2022, o que é esperado em termos de recursos, Fábio? Então, esse recurso de 153 bilhões, é importante frisar que ele não foi todo executado no orçamento de 2021. Então, parte desse recurso que foi lançado no ano de 2021, ele é executado ao longo do próprio ano de 2021, mais parte ao longo de 2022, 2023, 2024, como é o exemplo do nosso programa de bolsas, porque é um programa de quatro anos, né? Então, para 2022, nós já temos de orçamento aprovado o valor de 76 milhões, que foi aprovado no Orçamento Geral do Estado, junto à Assembleia Legislativa, do ano de 2021 para 2022, mas ao longo do ano de 2022, nós temos outros programas que eles não são executados necessariamente no ano de 2022, que eles compõem o portfólio de programas da FAPESC e que são lançados em 2022 para execução, né? 2023, 2024 e assim sucessivamente. A gente tem uma expectativa aí de manter um valor próximo àquilo que a gente trabalhou no ano de 2021, né? E para que em 2022 a gente possa aí, com certeza, manter esse trabalho que tem sido feito em prol da ciência, da tecnologia de inovação, e ampliar aí os horizontes para os nossos pesquisadores e empreendedores. Perfeito. Então, já tem garantido aí mais de 70 milhões para o exercício 2022, 2022, mas esse número ele vai subir com os novos projetos, novos programas e, inclusive, a gente gostaria de saber se teve algum tipo de corte para o orçamento aqui para Santa Catarina, para todos os estados a gente ouve, né? Falar que a federação realizou alguns cortes, para Santa Catarina também não foi diferente, Fábio? Não, na verdade a gente tem ampliado os recursos, né? Desde que assumimos a gestão em 2019, o governo do estado é muito sensível ao tema de ciência, tecnologia e inovação, né? E sucessivamente, a cada ano, a gente tem conseguido ampliar o volume de recursos que estão sendo aplicados, né? Tanto para os programas relacionados a bolsas, né? Quanto para aqueles programas relacionados aí à pesquisa e à própria inovação. Então, a ideia que o governo do estado quer passar justamente é que é importante investir em ciência e inovação, né? E isso ele demonstra na prática, né? Não só na teoria, ou seja, ele tem ampliado os recursos e não reduzido os recursos para essa área. Mas eu digo a nível federal, os repasses a nível federal. Sim, em nível federal a gente tem uma diminuição, né? Assim, dos recursos, a gente tem uma promessa aí para 2022 do descontinenciamento do FNPC, né? E com isso aí ampliar um pouquinho a participação, né? Do recurso federal naqueles programas em níveis estaduais. Mas o estado, então, consegue compensar isso de alguma maneira? Retira recurso, repassa para a Fundação de Amparo à Pesquisa também? Para que a gente possa, né? Que esses projetos, como você mesmo frisou, de inovação, de tecnologia e agora em tempos pandêmicos, né? De pesquisas na área da saúde também não pode parar. É muito importante, né, presidente? Sim, com certeza a gente tem mantido, né, o volume de recursos para poder aí manter esses programas que são tão importantes aí para o desenvolvimento do estado. Não só para o momento atual, né, mas para o médio e longo prazo, né? Porque a gente sabe que alguns investimentos, né, dentro da pesquisa e da inovação, né, eles vão dar resultados e vão impactar ao longo dos próximos anos. Entre os editais, Fábio, no ano passado, por exemplo, a gente viu aí projetos de pesquisa voltado a turismo, a viticultura, recursos para o observatório do agronegócio, entre outros, né? Quais têm sido os problemas mais desafiadores aqui para o estado de Santa Catarina para resolver aí em forma de pesquisa, de inovação, de tecnologia? Então, nós temos muitos desafios, né, que estão sendo trazidos pela sociedade catarinense, pelas pastas, né, que são geridas aí pelo governo do estado, e isso tem sido muito motivador não só para a FAPESC, tá, mas também para a FAPESC, mas para as nossas universidades, para os nossos pesquisadores e empreendedores, né, e esse exemplo do CESES, do turismo, é um exemplo muito bacana em relação a isso. Nós tivemos recentemente, num evento internacional no Rio de Janeiro, apresentando, né, o case dessa parceria que nós temos aqui no InovaTur, né, que é um programa de incentivo à criação de startups para a área do turismo, né, foi um programa inovador em nível de Brasil, né, é o primeiro programa, e nesse momento ainda o único, a fomentar especificamente o desenvolvimento de startups na área do turismo, promovido pelas FAPES, né, pelas Fundações de Amparo à Pesquisa, e a gente foi apresentar esse case nesse evento do Rio de Janeiro, o TurisPEC, né, dentro do Innovation Rio Week, e foi muito interessante a interação que nós tivemos com o público, né, querendo saber um pouquinho mais desse programa que Santa Catarina tem desenvolvido com parceria da Sampur, né, e trazendo aí o desafio, né, de pegar o tema turismo, né, envolver o aspecto tecnológico, envolver o incentivo do governo do Estado para criar novas empresas, para solucionar problemas ou criar novos produtos na área do turismo, né, então isso realmente, assim, ele tem motivado, inclusive, os empreendedores, né, que têm buscado aí esse edital, esse programa, né, nós estamos executando a segunda edição, o Inovatur 2, no ano de 2022, né, e pretendemos lançar ainda no ano de 2022 também o Inovatur 3, é uma terceira edição aí ampliando os recursos. Perfeito, usando esse exemplo do turismo, né, quando a gente fala de pesquisa, inovação, para quem nos assiste aqui pela TVA também, parece uma coisa muito macro, muito distante da realidade, né, do cidadão comum no dia a dia. Como é que a gente pode exemplificar aí, presidente, né, para quem nos assiste, o que muda na realidade, por exemplo, no turismo, no agronegócio, na viticultura, no dia a dia das pessoas com esses investimentos, né, realizados pela FAPESC aqui no Estado? É, é muito bacana a gente, às vezes, perceber, né, essa interação, né, no dia a dia das pessoas. O turismo, por exemplo, dentro dessas duas edições do Inovatur, né, nós tivemos novos produtos que foram criados, né, para as regiões, então são produtos que estão sendo desenvolvidos a partir de uma determinada região, né, e que estão sendo levados para o atendimento do público, né, tanto aquele público que consome produtos de turismo, né, quanto aquele público que também fornece, né, produtos e serviços para a área do turismo. É, e um bom exemplo é o que tem acontecido no município de Urumissi, né, nós temos um case lá, né, de um empreendedor que desenvolveu um novo produto, um novo negócio, e tem trabalhado lá e recebido turistas aí de todas as partes do Brasil, né, a partir do investimento que foi feito aí no Inovatur. Então, esses investimentos chegam lá na ponta e é sentido pelo turista, né, pela comunidade, que acaba gerando outros negócios, outros, outra renda para aquele município, para aquele entorno, né? Isso, é claro, pegamos o exemplo do turismo, né, mas a gente tem aí várias outras tecnologias, né, tecnologias aplicadas aí, por exemplo, no controle da temperatura, do transporte de alimentos, né, nós temos produtos que são utilizados em novas perspectivas, né, e às vezes atingindo novos públicos, né, a partir de determinadas regiões, né, nós temos o apoio aos centros de inovação que têm desenvolvido, né, o empreendedorismo inovador em diversas regiões do Estado. Então, esses são alguns exemplos que a gente pode dar, né, de incentivos que chegam, né, no dia a dia do cidadão, né, do cidadão catarinense. Além disso, vários programas da FAPESC, eles apoiam também essa formação do empreendedor, como o programa Nascer, né, outros ajudam esse empreendedor a criar o seu negócio, né, como o programa Centelha, e também aqueles que já têm o negócio criado, a desenvolver um novo processo de inovação, né, um novo produto, como o Acelera SC, numa parceria com o SEBRAE, e o programa Tecnova, também numa parceria com a FNEP. Então, são alguns programas que, indiretamente, eles estão ajudando os empreendedores de diversas regiões do Estado a montar os seus negócios, né, e quando a gente está falando de negócio, a gente está falando do contato com o cidadão daquela região, né, e a gente está falando também do desenvolvimento econômico e social também nas regiões. Isso sem falar, claro, nos programas de bolsas, né, e outros programas que atingem lá, né, o cidadão catarinense aí no seu dia a dia. Santa Catarina é um Estado muito privilegiado, né, até nessa questão de pesquisa e tecnologia também, né, e é visto como exemplo por diversos outros Estados, né. Existe algum exemplo aí de investimentos realizados, né, pela FAPESC, ou de produtos ou de serviços que foram replicados em outros Estados aqui do Brasil também, hein, presidente? Nós temos um programa muito emblemático, que é o Sinapse da Inovação, ele foi rodado pela FAPESC durante 10 anos, e no ano de 2019, ele foi levado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, e a FINEP, e esse programa foi levado para todos os Estados da Federação, que é o programa Centelha. Então, hoje, o programa Centelha está em todos os Estados da Federação, né, para apoio de empreendedorismos inovadores, né, para apoio a novos negócios, e esse programa foi criado aqui em Santa Catarina, né, foi criado na FAPESC para ajudar os empreendedores de Santa Catarina, né, e foi entendido pelo Ministério e pela FINEP, que era um programa muito exitoso, né, um programa que dava resultados numa parceria com a Fundação CERT, e ele foi levado agora, né, desde 2019, para todos os Estados da Federação, né, em 2022, a FAPESC está rodando a segunda edição do programa Centelha, com a colocação de R$ 60 mil de recursos não reembolsáveis para criar um novo negócio, né, mais R$ 33 mil de bolsas. Então, são praticamente R$ 93 mil que são disponibilizados ao empreendedor para que ele crie um novo negócio. No ano de 2022, a gente vai apoiar 50 novos empreendimentos. Então, esse é um programa, assim, de muito sucesso e que está colocado aí para todo o Brasil e que foi criado aqui na Casa do Catarinense. Inclusive, esse programa Centelha, no próximo bloco, a gente vai inserir, né, no papo aqui, a Roseli, que participou desse programa Centelha junto à FAPESC aí também, e a gente vai conhecer aí o projeto que foi desenvolvido aqui no Estado, que propõe aí a modificação da matéria-prima, um plástico, né, biodegradável, né, muito interessante, que a gente vai conversar com ela no próximo bloco e o Fábio vai continuar com a gente também aqui, o presidente da FAPESC, que a gente volta já já falando aí das questões de investimentos, de programa, de tecnologia e inovação aqui no Estado de Santa Catarina. Não saia daí, voltamos já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVAO, hoje recebendo o presidente da FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, o Fábio Holtausen, e a gente está falando aí sobre recursos e programas para 2022. Fábio, a gente gostaria de abordar agora o tema saúde, né, porque também é muito importante nessa questão de investimento, principalmente de pesquisa, você ouviu muito falar nesses últimos dois anos a respeito de pesquisa nessa área, né, e como é que aqui no Estado de Santa Catarina a gente está criando soluções necessárias aí para esse momento de pandemia? A FAPESC lançou no ano de 2020 duas chamadas públicas específicas para apoiar o enfrentamento da pandemia da COVID-19, apoiamos uma outra chamada no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e uma outra que foi uma chamada internacional. Então, foram quatro programas específicos para tratar esse apoio ao enfrentamento da COVID-19. E no ano de 2021, nós ampliamos dois desses programas com mais investimentos, ou seja, nós ampliamos o portfólio de projetos que nós apoiamos para realmente termos mais projetos sendo trabalhados, discutidos e estudados por enfrentamento da COVID-19. Além disso, nós temos um programa que se chama PPSUS, que envolve a Secretaria de Estado da Saúde em Santa Catarina, o Ministério da Saúde, que apoia soluções para a área do SUS, ou seja, que identifica problemas que são gargalos para a área do SUS e desafia os pesquisadores a trabalharem com soluções. Além do Programa Universal de Pesquisa e os nossos programas de pesquisa vinculados às universidades. Hoje, nós temos programas com todas as universidades públicas e privadas sem filhos criativos de Santa Catarina. Então, quando a gente pega esse portfólio de programas ligados ao tema saúde, a gente percebe que é cada vez mais importante nós investirmos recursos públicos para desenvolver não só a pesquisa básica, mas também a pesquisa aplicada para a área da saúde. Isso passa por olhar um pouquinho para esse tema e pensar em soluções que possam estar desafiando aqueles que geram conhecimento, que geram novos empreendimentos. Então, para o ano de 2022, a gente vai dar continuidade a esses programas. Muitos estão sendo executados e os resultados estão começando a vir em 2021 e 2022. Então, a gente quer também fazer debates e fazer a divulgação desses resultados e começar a conectar isso com a própria sociedade. E a Secretaria de Educação, desculpa, a Secretaria de Saúde é um dos atores que vai estar recebendo essa informação para poder estar conectando isso. Hoje, nós temos um dos projetos que tem mapeado o DNA do vírus, do SARS-CoV-2. Então, ele tem, inclusive, buscado todas essas novas variantes e auxiliado o LACEN e a Secretaria de Saúde a se manter atualizada nessas questões. Um projeto aí cofinanciado também pela FAPESC. E estamos trabalhando numa chamada para empreendedorismo inovador para a área da saúde. E essa é uma novidade para 2022. A gente quer apoiar também a geração de novos negócios ligados ao tema saúde para 2022. Legal. A gente falou no bloco anterior de turismo, muito fortemente, que é impactado. Começamos esse bloco falando da questão da saúde e esses recursos aplicados na pesquisa e inovação, em que outras áreas a gente pode exemplificar que impactam na sociedade diretamente? O agronegócio é um tema que é muito importante para a Santa Catarina e ele recebe uma atenção muito especial da FAPESC. Então, nós temos a parceria com a IPAGRE, que é um grande centro de pesquisa aqui em Santa Catarina, SIDASC e as várias universidades. A própria Secretaria de Agricultura trouxe demandas e cofinanciamento junto à FAPESC para que a gente lançasse alguns programas especiais para a área da pesquisa, na área da agricultura e do agronegócio. Nós fizemos também parcerias com outros atores, especialmente internacionais e nacionais, para buscar outros temas, como, por exemplo, a água, a pesquisa da biodiversidade. Um outro tema que é extremamente relevante, que a gente tem uma atuação muito forte, são a formação de pessoas para as áreas de Santa Catarina que têm uma maior potencialidade e uma maior necessidade. Então, nós temos, numa parceria com a CAPES, um programa que foi lançado no ano de 2021 e está sendo executado, 2021, 2022 e 2023, que é um programa de bolsas para mestrados e doutorados emergentes em consolidação, ou seja, para apoiar aqueles programas que estão trazendo aí desenvolvimento também para a região do Estado. E no ano de 2021, nós lançamos o maior programa de formação de pessoas que a FAPESC já lançou, que é um programa para oportunização de bolsas, para mestrado e doutorado, para todos os programas de Santa Catarina das nossas universidades públicas e privadas sem fins lucrativos. Então, são quase 300 programas e quase mil bolsas ofertadas que vão ser implementadas ao longo dos próximos quatro anos, iniciando agora em 2022. Além de programas de formação de desenvolvedores, Santa Catarina é um Estado extremamente empreendedor e tem muitas empresas de tecnologia, e nós temos dois programas que nós estamos executando em parceria com a Bluesoft, que é o Entra 21, e com as universidades do sistema comunitário, que formam oito universidades nas cinco regiões do Estado, onde a gente está aí também ajudando a formar essas pessoas que vão ocupar os postos de trabalho das nossas empresas, do governo e da própria academia aqui em Santa Catarina. Ótimo, muita coisa boa por aí ainda. E agora a gente vai conhecer um exemplo de projeto que vem sendo desenvolvido aqui no Estado de Santa Catarina que propõe a produção de matéria-prima feita a partir de resíduos como o de milho para a produção aí de descartáveis agroindustriais em substituição às matérias-primas de origem fóssil, reduzindo assim o uso de plástico em embalagens. Então, para conversar com a gente, a gente vai incluir agora nesse nosso papo aqui junto com o presidente Fábio, né? A Roseli Genoveva Neto, que é CEO da startup Green Bee Biological Solutions. Lá de Criciúma. Seja muito bem-vinda, Roseli Alçanta Inovação. Obrigada pelo convite, uma satisfação em compartilhar esse momento com você, Felipe, Fábio. Muito obrigada. A gente estava conversando com o Fábio aqui, presidente da FAPESC, anteriormente e a gente acabou abordando aí de maneira superficial a questão do centelha, né? E a gente sabe que você participou desse programa. Inclusive, a gente falou, né? Sobre o projeto que vocês desenvolvem aí no Instituto do Estado. Vocês querem produzir aí um bioplástico a partir do farelo do grão de milho? É isso mesmo? Conta pra gente a ideia central, Roseli. Isso. Então, essa startup, ela tem o propósito de desenvolver processos e tecnologias para a obtenção de um biopolímero a partir de resíduo agroindustrial. Essa é a nossa proposta desde o começo. é um resíduo agroindustrial, é de fonte inesgotável e sustentável e de origem vegetal em substituição ao de origem fóssil. Essa é a nossa proposta da startup. E o principal objetivo é reduzir ali o tempo da questão no meio ambiente, a questão ecológica, né, Roseli? Isso. Então, enquanto um plástico de origem fóssil ele demora até 400 anos, são vários, né? Mas demora muito tempo, enfim, para se decompor, a nossa proposta é que até seis meses esse bioplástico ele se decompõe. Essa que é a ideia. Então, tem muitas aplicações, né? Eu posso citar um exemplo, uma aplicação muito simples que todo mundo vai entender. Quando você compra uma muda de planta, de árvore, ele vem num saquinho em plástico, aquele saquinho que tu corta e planta. Se você fizer um tubete com o nosso processo que se chama azeína junto com uma com outro resíduo. Você pode fazer um tubete e plantar ele e ele serve até de adubo e em quatro, cinco meses ele vai estar decomposto. Então, para, logicamente, para todos os descartáveis, para a água florestal, para diversos segmentos, né, que usa o plástico, enfim, né? pode ser em forma de spray. Na entrega-delivery sempre vem aquelas, né, caixas, tem aquela película de plástico ou até nos copos de papel, né, que a gente tem uma película de plástico, pode ser substituído por uma película de bioplástico. É a nossa proposta. Fábio, a gente estava falando anteriormente, né, a respeito de como impacta na sociedade diretamente. Está aí um exemplo, né, do que impacta diretamente na sociedade, inclusive para o futuro das próximas gerações e passou aí por investimentos da FAPESC. É uma premissa que a gente tem utilizado, né, do termo de Estado, de regionalizar as oportunidades, ou seja, olhar para todo o Estado de Santa Catarina, né, e buscar as oportunidades, distribuir as oportunidades, né, de forma regionalizada. E esse impacto, né, como você mencionou aí na questão anterior, é muito importante ser tratado, porque eu diria que ele é um triplo impacto, porque ele impacta para a sociedade catarinense que vai estar recebendo, né, esse produto como o resultado de um processo de pesquisa e empreendedorismo, né, e assim, ó, a Roseli, para chegar, né, na startup agora nesse produto, né, a gente está falando de inovação, mas a gente está falando de muita pesquisa, então, há um impacto também na pesquisa, nessa relação da academia, né, com a produção de conhecimento, na produção da pesquisa, com o resultado aplicado disso, transformando em um negócio, e aí, a Roseli não comentou, mas eu acho que é importante frisar que é esse segundo impacto que eu falo, né, ela vem da academia, ela era uma pesquisadora, ela era uma professora, né, que resolveu empreender, né, então, que saiu só dos muros da sala de aula, né, e está colocando em prática esse conhecimento gerado, né, e transformando em um negócio, impactando aí na sociedade. E o terceiro impacto é um impacto de desenvolvimento, né, ou seja, é gerar novos empreendimentos, né, ela poderia continuar dando aula, né, mas ela empreendeu, então, ela gerou uma nova empresa, né, ela está gerando emprego, e ela vai gerar desenvolvimento também para a região, né, então, eu acho que esse triplo impacto, ele acaba, né, gerando benefício aí para a sociedade. Para a gente encerrar aí rapidinho, depois eu dou a palavra para a Roseli também uns 30 segundinhos, mas já está no finzinho, a FAPES completou, presidente Fábio, 25 anos agora, no início de 2022, né, rapidamente o que vem pela frente aí, como é que faz para participar? Então, é uma data bem importante para nós, então, 2022 é um ano extremamente importante, né, nós completamos aí no início de janeiro, no dia 9, e a gente programou, né, uma série de eventos, de resultados, né, de mostrar resultados desses 25 anos. Então, a gente vai ter alguns eventos em alusão e em comemoração aos 25 anos da FAPES, que é o longo do ano de 2022, né, e vamos ter algumas entregas, né, uma delas é, é, são um mapeamento, né, de todo o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação a partir de alguns atores, e a ideia é que a gente transforme isso em histórias, em livros, e que disponibilize esse material aí para toda a Santa Catarina, ou seja, a gente está contando com parceiros que estão coordenando esses projetos, como são 25 anos, são 25 livros, 25 temas, e serão mapeados, né, e serão, e será contada a história do ecossistema de Santa Catarina, ou seja, por que que Santa Catarina é o estado que é a partir da visão, né, desses atores de CTI. Então, essas são algumas ações aí, né, em comemoração aos nossos 25 anos. Só para encerrar contigo, Roseli, esse produto produzido aí pela Green Bee aqui no estado de Santa Catarina através do Centelha, já está no mercado, já está sendo utilizado ou está em desenvolvimento ainda? Por meio de uma reportagem veiculada, que incentiva bastante a gente a veicular as nossas andanças, nosso processo, um tech hunter nos identificou e a gente está fazendo agora a fase de valuation da solução, está bem interessante, assim, é um processo lento, logicamente, mas muitos dados para lá e para cá, mas já tem uma grande empresa produtora de etanol de milho, que é a nossa, o nosso produto básico vem de um resíduo do etanol de milho e ela é uma grande empresa e ela está bem interessada nessa solução. Por outro lado... Em breve está no mercado. É, as indústrias, a gente validou bastante, né, nós não fomos para o mercado validar, e aqui na região tem muito descartáveis plásticos, eles precisam da matéria-prima, então quem vai produzir a matéria-prima para a indústria de plástico seria uma indústria maior, né, a gente não vai colocar uma indústria, a gente vai transferir tecnologia para a indústria, mas estamos sim já com o pé no mercado. Perfeito. Está certo. Quero agradecer muito, então, a Roseli Neto, ao Fábio Roltausen, muito obrigado pela participação de ambos aqui no programa Santa Inovação. A gente que agradece a oportunidade, né, e sempre, né, muito bem essa relação de parceria, né, da TV Alesc, né, e agradece aí também a possibilidade da FAPESC, mostrar um pouquinho também para a sociedade catarinense o investimento que está sendo feito no CDI. Obrigado, Roseli, boa sorte aí no projeto. Obrigada, meus agradecimentos de público aí para a FAPESC, que muito contribuiu para a gente tirar a nossa ideia do papel, da cabeça e colocar no mercado. E antes de encerrar o programa Santa Inovação, a gente chama o professor Jorge Dousan com uma análise a respeito aí dos programas, pesquisas e investimentos. Jorge, é contigo. No desenvolvimento de projeto de produto, três esferas são importantes que a gente comece a tomar conta e dar atenção. A primeira, o cliente. É importante que a gente olhe para esse universo de pessoas que são os futuros compradores do nosso produto ou as pessoas que serão impactadas pelo nosso serviço para que a gente dê atenção às suas necessidades, aos seus desejos, ao quanto eles podem gastar, aos seus valores. O segundo ponto, o processo industrial. Quem vai produzir a peça? Quem vai produzir ou confeccionar o produto? Quem vai entregar o serviço que eu estou querendo entregar no mercado? E existe uma terceira esfera que Gustavo Amarante Bonfim chama de sociedade institucional. Ela é muito importante aqui porque, principalmente, ela não é vista. As pessoas não percebem ela como importante no jogo do projeto ou no jogo de quem está pensando em desenvolver alguma coisa. Então, sociedades como Inmetro, como a BNT, que legitimam normas e regras para que você consiga entregar um produto seguro no mercado aparecem aqui. Sociedades também como as universidades que, de certa forma, organizam as verdades culturais e ideológicas do nosso consumidor. Muitos dos valores que estão hoje impregnados na gente vêm das universidades, vêm de escolas. Eu hoje estou com uma camiseta aqui da minha escola do primário lá de Chaxim que nesse ano completa 80 anos. Muitas das coisas que eu valorizo hoje que culturalmente eu tenho em mim certamente vieram dessa escola. Os três pontos são importantes à medida que a gente consiga percebê-los de uma esfera que se intersecciona. Quando me lanço a projetar, eu tenho que considerar que eu tenho que ter base com o cliente, informações da indústria e muito das regras e das intervenções de uma sociedade que se institucionaliza em fomento, tanto em recursos quanto em conhecimento. Vamos perceber o seguinte, um produto, por exemplo, que chega no mercado e tem sucesso, existem ganhos. o cliente ganha como proposta de valor, como atendimento de algumas demandas, a indústria ganha como recurso financeiro, afinal de contas ela vai ter aí o seu ganho no mercado e a sociedade institucional se legitima com uma grande instituição que normatizou, que fomentou, que conseguiu entregar conhecimento para que esse impacto lá positivo acontecesse. Mas, quando o produto tem um fracasso, perceba que o cliente fica pouco desejoso e até vai falar mal do seu produto. A indústria talvez nem mais apostará nele, abandonará seus processos produtivos. Já a sociedade institucional adorará, inclusive, o erro, porque ela aprende muito aqui. Ela investiu recursos, ela investiu conhecimento e é esse erro que faz ela aprender ainda mais. E é esse aprendizado que será compartilhado com seus pares, com outras instituições, de forma pública, transparente e dessa forma, junto com ela, você faz a inovação acontecer no mercado ainda maior. Entenda que para inovar no setor, não importa o qual seja, tenha essa sociedade institucional como uma base a ser seguida, como um lugar que você tem que buscar informações e apoio, não só financeiro, mas também de conhecimento. Muito do que está lá você pode usar e acredite, você pode ajudar muito a esse conhecimento aumentar ainda mais. Invista em inovação e se assegure em fundações que fomentam, tanto financeiramente, quanto os recursos que você precisa. Obrigado, professor Jorge e obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TVAO e em breve voltamos com mais um programa Santa Inovação para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho